Essa aqui provavelmente é minha melhor tentativa de fazer o Link no Elden Ring. Se inscreva no canal. Olha aí a Princesa Azera da Manga. Nossa, rápido assim? Que inveja, rapaz. Devia ter tirado o bagulho do... Eu nem sei o que que eu botei. Eu esqueci. Vamos, Leon. Lógico que na hora que eu aperto ele vem, né? Toma, Leon. Um. Dois. Três. Ah, esqueci do quarto. E do quinto e do sexto que nunca acaba. Ah, era isso aqui que eu queria fazer na real. Corri, corri, corri. Cuidado, cuidado que o menino tá puto. Toma. Nem pegou, né? Que tristeza. Ai, caramba. Vem cá, filho. Já virou. Já virou, já virou a coisa medonha. Calma. Ai, meu Deus, não enxergo. Não enxergo, não enxergo mais nada. Opa! O cara trabalhando eletropaula é foda, né? Toma, então. Ah, esqueci do raio. Nossa, Igor é muito idiota esse raio, velho. Ah, não pegou, né? Pegou um pouquinho. Pegou, pegou um pouquinho. Ah, ajuda. Acho que eu... Nossa, tomou. Tomou, tomou pra carai agora. Toma, fião. Toma, fiote. Deve eu dar um... Eu não devia ter feito isso. Ai, caramba. Ai, caramba, carambolas, carambolas. Cuidado. Vem mim, vem mim. Isso. Não veio não, não veio não. Ai, caramba. Caralho. É fura... Fura Cano! Toma, Triforce! Não é bem isso, né? Triforce! É Triforce, só que é 3. Em vez de ser 3 triângulo, é 3 bolote. Au! Eu protejo você, Zelda. Ui! Triforce, Triforce! Poder da amizade! Toma! Caraca! Uh! Doeu! Você tinha que me dar mais uma porrada só pra acabar com a minha... Com a minha cena, né? Nossa, aí, ó. Cara, cara. Eu ia falar poder da amizade. Tá ficando um raio na minha cabeça. É, então, né? Eu usei o poder da minha espada e tomei um raio na cabeça também. Acontece. Caralho. Não usei a flecha ainda, né? Não. É! Eu vou entrar e dar uma flechada nela só pra dizer que eu usei. Toca demais. Existência mágica. Você tem uma flecha nela, pronto. Nossa, olha o dano que ela tirou! Nada! Maravilha! Aí, sim! Vamos, então. Acalma! Errei. Por que que meu trekking é tão ruim e o dela é tão bom, né? Cuidado! Foi mim! É, cuidado, você. O velho menino... Ai! Nossa Senhora. O velho... O velho caso de que você fala pra eu tomar cuidado e você mesmo toma o golpe. Pô, mas é foda. Ah, desgraça. Me deu tempo. Vamos lá, então. Deu tempo? Deu tempo. Que poder! Cuidado! Cuidado! Nossa, quase que não deu tempo. Não pulou! Não pulou! Não pulou! Que isso, gente! Calma! Eita porra! Cuidado! Não pulou! Eu pulei! Eu pulei! Eu pulei e o bagulho foi pra cima e não me pegou, você viu? Não pulou! Não pulou! Não pulou! Não pulou! Errei! Toma! Espada! Toma! 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 Tem que falar mais tesouro, mas eu só consegui pensar em espada. Gostou do nome dramático do meu golpe? Espada! Incrível! Meus inimigos tremem quando eles ouvem. Nossa, que velho! Até parece que tá o... Meu cérebro derretendo pra tentar pensar numa coisa melhor que falar espada como nome de ataque, velho! Dá pra escutar o... De decepção! Ah... Pô, tive que pensar na hora, né? Vambora! Puta imbecil, velho! Ele tá com a mania de começar com esse golpe aí? É... Porra, sério? O problema é que eu não enxergo. Ih, agora é que eu sei, meu querido. Esse volonave... Foi longe, né? Fez até curva. Impressão, meu bagulho é atravessar. Ai! Impressão, meu meu golpe atravessou ele. Eita porra! É, vira em mim mesmo. Ele tem um sétimo sentido, esse viado. Boa! Ai, não vai dar tempo. Não deu tempo. Foi bom, hein? Opa, esse aqui foi bom, hein? Ai, era isso. Cuidado. Ai, não arrolei. Nossa, cuidado. Jesus, não dá pra ver o que ele vai fazer nessa porra. Toma. Toma, então. Ok. Pra acabar! Toma! Droga! Aaaaaah! Maldito estraga prazeres. É, você demorou demais. Ele tava na minha cola, tipo, mata ele. Carai! Que brisa! Nossa, apareceu um maluco com uma armadura topista abrindo na mesma hora que você, eu falei... Eita! Estou evocada! Carai! Nossa, não me disse ainda, é magia, dano mágico, vai adiantar de muita coisa, mas... Aí que é você, aí não tem o que eu fazer. É... Ai, droga. Nossa, ele tem o tempo erradíssimo. Ai! Coitado de você, isso aí já tá tão manjado. Isso aí não. Aquele ali não tá tão manjado, eu diria. Oi, enfim. Mas aí você vira muito rápido, o que gratura? É. Da deus, tá meu. É você. Pode não. Legal. Por que você... Ele me enganou. Ele me enganou, velho. Enganou, você? Ai! É em você, é em mim. É em você. É em você, é em mim. É em você. Merda. Larga a minha Zelda. Ai. Puta. Ai. Vai na minha Zelda. Vai na minha Zelda. Por favor. Tô com pouca vida. Não deixa ele te acertar. É, tá bom. Geralmente é o que acontece mesmo. Dois. Eu ia tomar se eu não tivesse rolado. Senhora, velho. Late nele. Calma aí, meu querido. Calma aí, meu querido. Ai, não. Era o outro. Confundi. Cuidado, cuidado. Cuidado. Temos um problema, né? Boa! Nossa, fez a build funcionar. Top. Errei o time. Errei porra nenhuma. Por que demora esse tudo de tempo? Me taca um hill, me taca um hill. Fudeu. Fudeu. Não enxergo, não enxergo, não enxergo. Não enxergo, não enxergo. Tô espamando, tô espamando. Ah, sou muito bom. Não, foi por instinto. Oh, meu Deus. Jesus do céu. Toma. Vejo você no inferno, mother fuck. Não, pera. Misturei as línguas, estraguei. Eu não consigo pensar numa frase boa pra finalizar. É, nem falar eu consigo. Que tristeza. Eu mesmo vou fazer só do Link mesmo, porque eu acho que não tem nenhuma da Zelda aqui. Ah, eu posso usar o Light of Me que ela explode tudo e andar por... Isso é o equivalente ao que na lore do Zelda? Eu que não tenho nem ideia. É, Triforce. Você falou uma palavra só. Ei, querido, vem. Eu rolei, querido. Oh, meu Deus. Eu rolei as duas vezes. Tchau. Tchau, porque vem em mim. É, porque toda vez que você fala pra alguém, toma cuidado. Agora tá batendo. Cuidado de você. E aí, tá perdido, é? Toma. Ela se encontrou. Vai tomar o Stegger. Vai nada. Ué. Ué. E o Stegger? Toma. Vai bem o Stegger? Como é que vai? Toma. É, segunda fase, hein? Eu sei. Ai, caralho. Tô na flor? Aí, C. Aí, acabou. 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 Ó. Toma. Pulei. Abusei, hein? Ah, não. Eu me enganei. Achei que isso aqui ia funcionar. Ai, caralho. Tá bom, então. Não sei se daí foi benéfico pra você, querida. Só dizendo. Ah. Isso aí certamente foi. Teria tomado se ele tivesse de conta. De novo. Me agarrou. Ai. 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 Vem cá. Vai pra trás. Ai. Vai pra trás. Vem pra trás. Ai. 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 O que tá fazendo? Eu tô rolando. Ai. Meu Deus, Henrique. Por que isso? Vem pra trás. Morre. Vem pra trás. Não, não, não. Vai tomar no cu. Não, vai se ferrar. Vai morrer. Vem pra trás. Não, não. Não é possível, cara. Que mentira. O que que foi isso? Ela tacou no vento, virou pra trás, fez 360, girou. Que é? Lacraia Pro Skater? Que porra é essa, Tony Halka? Cara, ficou com hot, né? Que loucura. Não, rapaz. Não, eu tava tranquilo ali, porque eu vi que ela tava fácil. Isso aqui, isso aqui. Vai tá Pro Skater. Caralho, velho. Caraca, não. Ela começou a girar muito, cara. Que que é isso, velho? Se der, né? Oi, Lu. Eu vou até... Começou a musiquinha. Sério, ele foi pra cima. Nossa, ainda nem tempo reagiu. Ah, ele jogou o cavalo em mim. Que safado. Eu morrer pra esse bicho agora, eu vou parar de jogar, tá? Não é possível. Mano, para de ler meus inputs. Para. Coisa medonha. Nossa, só o dano. Toma. Nossa. Acabou pra ser querido. Nossa, só o dano. Caralho. Tô nem aí. Vai, faz só safadeza, vai. Ai. Oh, oh, oh. Fez curva. Oh, oh, oh. Fez curva. Que isso? Ah, não entendi o que aconteceu não. O bagulho veio em mim, tipo, todo torto. Que isso, mano? O fogo fez curva. As bichas hoje tão fazendo umas curvas esquisitas, né? Core damage é muito bom contra esse bicho, cara. Ah, tem que ser, né? Bicho é pura podridão do esgoto de... Engraçado que ele dá daninho. Na Cracolândia, velho. Eu preciso usar isso aqui também, não. Eu já vou ativar isso aqui. Cara, eu vou defender só esse ataque aqui, logo de cara. Oh, se liga, se liga, se liga. Calma. Não dá, tá cheio de espada aqui. Merda. Pô, você é muito chato. Você fez um ataque... Eu também tô jogando igual imbecil, que eu sei que tá safe, né? Ah, foi você mesmo. Tá brincando comigo, né? Tá um dano que tira disso, rapaz? Caralho, loucura. Cara, se tivesse perto, ele tinha se ferrado. Ah, pô... Esse que é o problema do escudo. Ele não consegue acertar a defesa. Tom, tom. Tá putinho, tá? Tom, tom, tom. Eu adivinha, ele vai mudar o ataque. Ele já mudou, vai usar o outro agora, quer ver? Olha lá. É. É em mim ou você? Eu vou correr pra trás. Não, não vou ter que correr pra frente. É você, é você. Não, não vou ter que correr pra frente. Tá, tá, tá. Tá, tá. Entendi, não. Ah, ainda me fude. Tá brincando esse bicho, né? Droga. O quê? Deu double hit. Cuidado. Posso me acertar ele, velho. Porra, o queridão aí hoje tá nervoso, né? Cuidado. Ah, agora acabou sua... Sua valentia nessa piada. Eu preciso rebufar minha espada. Rebuffei. Acabou, hein? Acabou pra ele agora. Cara, eu não consigo defender quando ele ataca meio de lado, cara. Nossa, esse é o Ganondorf, velho. Esse é o Ganondorf, Igor. Defendi. Cara, eu vou te dar um stag. Eu vou te dar um stag. Nem que seja a última coisa. Não, eu vou te dar um stag. Igor, porra, que... Que ideia, hein? Eu dei um stag nesse que eu falei. Cara, que ideia... Que ideia é essa? De me atacar um golpe que eu não enxergo um palmo na minha frente com o bicho me dando um combo que me mata, Igor. Que porra é essa? Essa Zelda é falsa, cara. Isso é muito bom. Você consegue dizer a dele que faça o problema. Caraca, velho. Realmente encomender a Zelda e receber a Azeda mesmo. Não é possível, cara. A Azeda. Porra. E esse bicho me batendo pelo... Cara, eu levanto o escudo e o bicho tava me dando uns golpes na nuca, velho. Cara... Desgraçado. Você que me deu esses raio aqui que eu tô com raio? É. Ah, tá. Celso Portioli, você é responsável pelo 11 de setembro? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, Igor. Tão ouvindo. Taca uma flecha nele. Você não veio? Não veio. Ai, vamos... Ai! Obrigado, Igor. Muito obrigado. De nada. Eu não enxerguei. Calma. Calma. Toma. Vem, filho. Vem, filho. Não enxergo nada Ai meu Deus, socorro Ai, 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 ai Não deu porque você errou, né, feridão Aí brinquei, brinquei Rola, 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 rola Uh-oh Ai Errei Ah, não, tomei um e fiquei preso É muita sacanagem você tomar um e ficar preso, né, cara Porra Bora, bora Ai, tá longe Vem, fi Na cara Eu não usei Eu não usei o escudo até agora, Igor Não Ai, é em mim É em mim É em mim Cuidado Toma Toma Cuidado Vamos lá Cara, desviei, desviei, Igor, consegui Porra, cuidado Toma Ah, era isso Tá bom, tá bom Tá tranquilo, tá tranquilo, eu tenho vida Ai Tá tranquilo não Toma na cara Eu vou defender um golpe dele, hein Não Ah, lá vai, ele explica, vai lá Ai, arco e flecha, arco e flecha Arco e flecha, toma Usei a flecha, hein Usei a flecha, hein Tá na build, eu usei Bora, bora Tá na hora de acabar, hein Nossa, se eu tivesse acertado teria sido lendário Caraca, velho Acho que foi o Igon que matou ele de novo Igor Uma dica pra você Dá pra pular o ataque de cauda dele Dá pra pular? Dá pra pular Tô com vontade de pegar os dedos dessa desgraçada Que isso, cara Quebrar um por um Que isso, cara Por que você odeia ela tanto? Ela é mó legal Pelo amor de Deus, velho Bota a foto dela aí Tá vendo aí no vídeo? A foto dela Tá vendo, né? Ahn Que porra é essa, velho? O que que é isso, gente? Tá Pelo amor de Deus, velho Eu não garanto que eu vou botar a foto dela, velho É, você é o maldito Ah, eu vou botar alguma foto Eu vou Botar a foto do Na mão do Lula com o quarto dele Caralho, cara E é foda, hein Tá, deixa eu bufar aqui, velho Caralho, velho Eu vou te dar um jeito nisso aqui, ó Te ajudei Que isso, cara? Eu gastei uma samba Eu te salvei Meu Deus, cara Não Eu te salvei de morrer Mas eu ia usar uma Sun Warstone, velho Ah, não sabia que você ia usar É que eu vou ter que dar uma pausa aqui Que eu vou atender o telefone Pera um segundo Eu já vi Tomei dois, velho Meu Deus, eu sou um burro Por que você é burro? Não que eu esteja discordando Mas por que você é burro? Eu, eu, eu Em vez de colocar das duas mãos a daga Eu coloquei a porra do selo Ah, meu Deus do céu Calma Calma Acabou de me sacanear Ah Mentira Eu vou acabar com você Cara, eu devia ter usado o escudo, né? Dei mole Facilei É, se dá pra usar ou se podemos usar o ataque dela? Cuidado? Ah Vem cá, querida Um, dois ou três? Dois Dois Eu tenho a certeza absoluta De que eu te vi disso Ai, caralho Opa Vamos lá Mais um Agora eu corro Porque ela vai ficar irritada comigo Ah, desviou Desistiu de você De mim, no caso Uou, 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 uou Calma lá Ai, acabou a magia Cuidado Acabou a magia Opa, boa Opa Atrás aí Toma no olhinho No dedo Sei lá o que que é você Prepara o Raptor Prepara o Raptor já Não é agora ainda É a primeira É a mãozinha, a mãozinha A mãozinha eu desviou Consegui, consegui desviar Nice Ih, caralho Agora eu tenho que preparar o Raptor Não, não é ainda Não, é o É a boleta Cara Ai, matei Eu consegui matar o bicho que eu queria Tá Boa Coitada Vai começar com a palhaçada Ô, de V De V V É agora, agora É agora, hein É, não tem o que eu fazer Errei o time Não, não errei o time não Tá Muito bom, gi o jogo Parabéns Gi o jogo Será que chega? Errei o feitiço, muito bom Tá chegando? Acho que não tá chegando Não foi porque ela não tá no alcance Muito bom Muito bom Errei Ai, caraca, o que que eu fiz? Cara, acho que eu posso dar Peri nos projétil dela Ai Nossa Toma, então Cuidado Ah, porra Ela pula Cuidado O que que é? Gente, por favor Por quê? Tá Justo, justo Tudo bem? Mateu o bicho Fudeu 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 Toma Vaca Cheia de dedo Cuidado Um Dois Ah, tomei Acho que tomei Da pingolinha dela Por favor, não tire o contexto Fudeu 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 Vou só tomar Nossa Luma é mágica Vamos ver o que que você vai fazer Cara, que que é isso? Você viu a vida que você me tirou Ela pulando e tacando vermelho no chão Chegou a sua hora Ah, chegou a sua hora Escolheu o golpe errado, querida Escolheu o golpe errado, querida Toma Acabou Me leva Me leva Por favor, me leva Oh, mãe Me leva Por favor Não me levou Foi embora, Igor Ela nunca me leva Ela nunca me leva Eu sou sua princesa Ela nunca me leva Eu quero uma princesa nova com mais dedo Você não tem dedo suficiente Você não vai Você é uma princesa com pouco dedo Pede, moleque Pede, moleque E aí, esquisita Tá, tá Já tomou o salve, já Já errei o golpe também Errei o time Eu acho que eu desisto Eu acho que eu desisto Dessa daqui Já caguei tudo Foda-se Eu só abatei você Eu não ligo Nossa senhora É aquela maldita flor do Ah, isso aqui dá pra ficar perto É aquela maldita flor do Twilight Princess Toma Toma Agora eu podia usar a flecha, né Mas não teria dado tempo Bora Round 1 é nossa, hein É Opa Tá vindo, tá vindo, tá vindo Caraca Dá a droga Tá vindo, tá vindo Tá, eu vou precisar ver se eu consigo dar pé Bloquear isso aqui Não, não consigo Eu queria testar Eu não consigo dar block nisso Caraca, a menina tá tancando, né rapaz É em você, é em mim Você foi em mim É em mim, acho que é em mim Porque eu dei o do último dano Mano, ela foi um pouquinho Pra pra Vem, querida Opa Vem a cá Porra Em cima Caraca, em cima é foda Como é que eu vou dizer disso em cima Uh, me deu um tapinha Ah, meu Deus Poxa Paz, o dano tá meio ruim, né Muito bom Parabéns Ela ganha resistência depois na segunda fase Por isso que ela tá meio estranho o dano Vai vir Nada Jamais me acertará Coitada Vai treinar um pouco Vai, Flo Vem você, né Não, não Eu não acertei ela É Esse que eu estava falando Mano Que ódio que eu não chego pra bater, velho Ah, não Rolei Mais um Espada sagrada Ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tá Tom, tom, tom Aí Vambora, vambora, vambora Parte 3, parte 3 Cara, depois que ela explodiu Eu dou uma potada na cara dela Você não tá ligado É hora da bomba É hora da bomba Bomba Para dançar isso aqui É Opa, no meu pé, no meu pé não Vai explodir? É agora Eu vou ficar perto Vou ficar perto Vou tacar uma bomba na cara dela Em real time Tudo bom, tudo bom Eu queria fazer isso Pegou? Pegou, mas Não tinha muito dano, né Ai Cuidado Enfim Esqueci de trocar o negócio Acabei de gastar um bagulho a toa Au Eu não troquei o bagulho Eu gastei o bagulho a toa Eu não troquei de volta Tá vindo, né Cuidado Tá tranquilo, ela nunca vai me acertar com isso daí Ah, coitada Vamo lá, então A espada de Ai Cuidado Espada de bandera Mas é brincadeira Cuidado Nossa senhora Cuidado Porra Para de flutuar a cabeça Cuidado Fudeu É brincadeira Com saciça dessa Tão, tão Bora, bora, bora Ê, festival de luz É São João Aê Era Réveillon Era Réveillon Era Réveillon Estraguei, estraguei Toma Caralho, meu escudo Aê, cara Nossa Antes de ir lá matar o Radan Vamo matar o Midra É verdade Quase que a gente esqueceu dele Rapaz, que loucura Dando Tá bom Não Ah Eita Eita Caralho Deu tempo Maldito Errei Em mim Morra de graça Em você Ele errou Ele é cego Toma Caraca Ele é muito repostável É Tirei Muito repostável Ué Caralho Ai, droga Tome, então Vai ficar nessa Vai ficar nessa É Tá Tá Bom Justo, justo Não enxergo Não enxergo Um palmo Na minha frente Cuidado Corre Corre que o puto tá corno Mira nele, droga É você Coitado Esse dano tá um tanto quanto pifo, não Toma Mas não sei se dá pra dar Não sei se dá pra dar a perna naquilo não E a bola tá Ai Ai Cuidado Me cura Curar, calma Ih, é pra você Au É, desistiu Ai Ai, foi muito ruim Porque você veio pra mim Cuidado Foi muito ruim Porque você veio pra mim Meu garoto Essa é a Zelda Que eu pedi pra Deus Ai, não me pegou Você é muito ruim Pelo amor de Deus Cara, não é possível Porra, você é Ron Sander Se eu rolo tarde não é certo Se eu rolo tarde não é certo Ai Me irritei Cuidado Eu rolo cedo Eu pego o final do golpe Eu rolo tarde Eu pego o começo dele Ah, o cabeça de vírgula Perdão, ponto final Acabei de ponto final Não tem sentido Isso não é Renala Isso não é Renala Não pegou o bagulho Coitado Também que ele aterrizava pra cá Ai, nosso céu Agora eu acerto Não é possível Aê, caraca Uma vez na vida Uma pra Deus ver Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, que a Anu Que a Anu Que tá vindo Continua correndo Não, tá tranquilo Ui Tá tranquilo Olha o laser Legal Simplesmente Só o calçou Acabou Aê Acabou? Acabou Valeu Não era hora De você perder a cabeça Né, meu amigo Humor Vai Gira Aí me fudeu Aí Aí me fudeu Porque você viu Aí me fudeu Que que acontece Que que acontece Que que ocorre ali Que que ocorre ali Que que acontece Ela ativa um botão Aí ela fica invulnerável Voa Não toma steg Dá podridão escarlate E me dá dano Pra me matar de uma vez É Isso aí E eu E você Eu sou um relish ser humano É Oi, queridola Como é que vai? Tranquilo? Tranquilo com o grelho? Eu quero ter acesso igual pra aqui nela Eu quero ter acesso igual pra aqui nela Lembrar Já comecei bem Tudo bom Vamos lá Ai, meu Deus Anel Ela não tinha feito isso até agora, né? Toma Toma Foi melhor isso aí É bom Ah, quer um abraço Watch out Ah, ela foi você Então E aí, querida Vem Passou entre você Cuidado Eu bati Não pode bater Não pode bater E aí, vai Eita, fodeu Oh, shite Droga Muito bom Me desesperei Quer dar uma porrada nela No rolê Cara, o Rio foi uma forma horrível, véi Pelo amor de Deus, mano Ah, querida Ah, querida Meu, pra uma falha é muito bom, pô Pô Pô, é comigo, querido Coitado Acho que eu vou tirar o bagulho de parry do Sekiro Porque Cara, isso é impossível de dar parry Na moral, véi Opa Cara, isso não dá com a da parry Meu Deus Achei que ela ia te agarrar É Ela acha que me engana Ela acha que me engana, hein É foda Voltou Ah, você não tá usando o multilayered Não, não Eu tô usando discos e o multilayered Os dois Usa só o multilayer, melhor É, você viu o dunk Tá achando o multilayer Ah, merda Ali, isso é pior Opa Toma Ah Cara, você tem um problema Com acabar com o meu reposto Que eu não consigo entender, véi Cara, o que é isso? Uh Oxi Esse aqui eu nunca O que é isso? O que é isso? O que é isso? A vida dela? Henrique, o que que aconteceu? A vida dela O que que foi isso? Oh O que? Ainda bem que você tá gravando O que que aconteceu? É que ela sabia que ia demorar mais uns 5 minutos pra acabar Ela falou Não Não vou passar por esse sofrimento Mais 10 minutos Porque o dano dele está patético Que que foi isso, cara? Eu ainda desesperei Tentei usar o bagulho e não pegou Caralho Agora é o seguinte Você é o Link Certo? Você não é o Link? Eu sou o Link Você é o herói De tudo, né? É verdade, sim Então agora eu vou só ficar olhando Eu vou te buffar totalmente É Ah, então é você que é o Ganondorf Cabelo vermelho Veste de segunda mão Você deve ser o Ganondorf Ganondorf Me heal em Calma Agora foi Não foi porque bateu no osso Meu Deus do céu Ah Eu não acredito Cara, essa arena não tá legal, velho Puta merda Acho que você vai ter que Eu podia ter usado o Zestu Mas eu falei Ah Não, é Tá suave Ele vai me healar Não, é Pelo menos eu não tomo porrada dele Brincadeira Achei que essa Zelda ia me oferecer um suporte melhor É, eu achei que esse Link ia desviar melhor do rapaz Ganondorf Ah, pronto É a lota acrite isso aqui, tá? É Esqueci de comer o ba... Ah, não Comei Vem, Ganondorf Esse é o Ganondorf, gente Dá pra ver pelo cabelo, né? Coitado Aí Tá tranquilo Isso aqui foi de propósito Foi mim Muito bom Não, tá brincando Não, tá brincando Vem, Fih Ah, sério Ah, cheio das palha-seda O espaçamento tá meio ruim ainda, né? Ô, querido Ai, fudeu Ai, te peguei Cara, como é que eu dou parry na tempo de eu bater, véi? Toma Tempo de dar o arce lá E aí, Ganondorf, qual que vai ser? Ou não Nossa, tem que rolar espatagem Fiz merda Eu vou tomar um negócio Porque eu não posso confiar na sua cura É em você Caraca Cheio das ideias, né? Caralho, eu tava distraído ainda Ai, não, calma Bom Eu não precisava chamar a sua atenção tão rápido Cuidado Legal Eu amo você Ah, eu te dei a cura, muito bom Bala perdida Coitado Eu não posso usar água apesar de que ser Não entendi o que aconteceu Ai, caralho Ai, eu fui mesmo Não enxerga Toma Toma, então Agora, hein? Cara, eu vou ter que rolar uma e usar o negócio na outra Ah, tá Não funcionou por motivo nenhum, tá? Hum Não entendi por que que não funcionou Você tá brincando, né, querido? Ah, é Light of Miquela? Tá bom Errei Ok, Light of Miquela, agora cabe I que não funcionou Cuidado Acredita que não deu tempo Deu Dá um golpezinho nele Ih, eu vou correr porque Ai Eu te healer ainda Sorte Sai da frente, sai dela, sai dela, querido Ai Cuidado Obrigado Agora, agora eu estou revitalizado Acabou pra você, Ganondorf Ah, coitado Boa Cuidado Me cura Me cura Me cura, para de tacar coisa Me cura, droga Meu Deus, você não consegue Por que que você não me cura? Porque eu tô curando Você é muito ruim Eu não tava desviando de propósito Como assim? Eu tava tentando Dá pera O que eu falei Um, dois, três, quatro, cinco Achei que você ia ficar me curando Pra eu matar ele de uma vez Desvia Eu não quero Meu Deus Como assim não quer, sou ruim Um, dois, três, quatro Caralho, velho Como assim não quer, velho Bomba Pronto Desvia Não, te desvia, me cura Por que que você não quer me curar? Você falou que você ia me curar Eu tô te curando, cara Mas você é muito ruim Você toma muito golpe Você fica atacando Não é pra se atacar Você é a Zelda Ah, coitado dele Ah, coitado dele Toma, toma, toma Um, dois Ai Tom, toma, toma Boa final Aê É, fiote Caralho, você errou ali no meio Meu Deus Cara, você é muito ruim Por que você? Mas eu tô dando pari de propósito Que eu falei Eu vou ficar batendo E ele vai ficar me curando Você não falou que você ia me curar? Não Que desgraça A gente tem um plano E você não segue o plano Como assim plano? Eu falei que ia te curar de vez em quando Não toda hora Você literalmente falou Não vou fazer nada E vou ficar te curando Olha, até cair do Wilder Ring Parabéns A culpa é sua A culpa é sua Isso aqui é muito ruim Dito isso, ainda bem que o Radan é tão fácil Porque Imagina se ele fosse difícil A culpa é minha